é uma questão de autoresponsabilidade se você fez o que foi proposto na última aula, que é o exercício do estado atual, o estado desejado então você precisa aceitar a sua realidade provavelmente você se frustrou no final, eu também me frustraria porque é normal essa frustração inclusive o objetivo é provocar essa frustração se você fez esse exercício com empenho, se você realmente fez, com transparência então você percebeu que pra chegar onde você quer chegar seja lá o que for, que você quer conquistar precisa de muitas coisas precisa, é uma coisa distante, mas é real mas precisa de muitas ações, uma em sequência da outra e que muitas pessoas ao seu redor tem mais probabilidade de você de conseguir alguma coisa principalmente na questão das mulheres você se olha no espelho, você não gosta do que você vê, você se olha para o seu corpo, seu corpo está ruim seu corpo ou é magro demais, ou é gordo demais você, isso diminui seu potencial de atração, você sabe que isso é perfeitamente mudável, de acordo com uma mudança na alimentação você olha para a sua condição financeira e vê que tem homens que têm mais condição que você homens que nasceram em berço de ouro que tem já essa condição de... não vou dizer de serem playboys, de terem os carros que eles quiserem as... fazer as viagens que quiserem, coisas desse gênero, mas que tem uma condição mais fácil de crescer na vida afinal a coisa mais fácil para você fazer dinheiro é ter dinheiro então para eles tem mais oportunidades para você é mais difícil, o que eu quero de você agora é que você aceite a sua realidade seja no quesito financeiro, no quesito mulheres ou no quesito masculinidade e que aceite também que para você chegar em algum lugar, seja ele qual for, é preciso percorrer um caminho, ou seja não é porque você viu um vídeo no youtube, dizendo que você vai transformar sua vida no lover seja um vídeo meu, ou um vídeo de outra pessoa apresentando o lover, porque tem várias pessoas fazendo isso que você vai chegar aqui, e a sua vida vai ser mudada, sim ela vai, mas tem um caminho a ser percorrido esse caminho tem dificuldades, essas dificuldades se você compara com os outros você vê que é difícil é muito mais difícil do que se pensava comparando com os outros eu quero que você aceite essa realidade se o fulano é maior do que você, mais bonito, mais rico, aceite essa realidade e aceite que é possível mudar dentro da sua realidade não da minha, não do seu amigo, nem do seu inimigo, mas dentro da sua realidade isso é possível mudar, o resto não é possível e esse resto não vai importar, é uma questão de auto-responsabilidade modo causa responsabilizar-se pelas coisas ao seu redor, que dizem respeito a você, será a causa da sua própria experiência primeiro aceitando a sua condição todas elas né, todas as suas condições e trabalhando em cima disso nunca se comparando com a condição dos outros nunca querendo ter uma outra condição para assim começar a agir a ação tem que vir agora conforme a sua condição atual e aí então, aceitando essa realidade podemos mudá-la assim podemos construir uma nova realidade, criar uma nova realidade usar o modo causa, o potencial criativo, para criar uma nova realidade esse é um pré-requisito entendendo esse pré-requisito, podemos começar então o módulo seguinte eu vou ser bem direto contigo, me chamo Mateus Copini e sou um mentor de relacionamentos há mais de 12 anos e a minha missão é fazer com que homens tímidos sejam realizados afetivamente em suas vidas homens que pensam que a única forma é ser rico, ser bonito, ser famoso, ser poderoso independente do que tu pensa sobre isso, do que o mundo te mostra sobre isso existe uma brecha na mente feminina e uma estratégia para usarmos em cima disso, para poder tirar vantagem dessa situação e a situação é que, de um lado, temos mulheres clamando para que elas vivam essas emoções intensas e ardentes que elas veem nos fins e do outro, nós temos homens que estão aprendendo essa estratégia e fazendo com que essas emoções fluam dentro delas juntando os dois, você tem uma mulher obcecada por você uma mulher que olha para você, que sente, além do respeito, da admiração ela sente desejo e obsessão e aí tu sabe o que significa, né? clica aqui para aprender clica aqui clica clic clica clica clica